Primeira vez que a gente trocou uma ideia, você me ligou do jornal onde você trabalhava pedindo pra fazer um texto sobre o Rogério Skylab. Ah, lembrei. É verdade. Foi muito divertido, na verdade. Mas assim, daí eu conheço você, né? Eu sei qual é a sua. Caetano é foda, né, cara? É. Isso é verdade. Gente, é o lugar de se perguntar o homem. Eu adoro o Caetano, cara. E na verdade, o Caetano fez a minha cabeça quando eu acho que eu tinha seis anos. Sete. Sete? É, porque eu assistia aos festivais. Eu pedia pra minha mãe me acordar, porque era tarde da noite, ao vivo. Era. Daí eu pedia pra minha mãe me acordar nos festivais. E eu lembro das apresentações dele. E eu achei aquilo muito louco, assim. Muito louco. Eu era criança. Tinha música em casa, tinha vitrola, tinha um acesso. Mas quando eu vi na TV, eu falei, esse cara é muito louco. Você já tinha um veneninho pop na cabeça? Tinha. Tinha. Tropicalista, psicodélico. Tinha. Eu acho que eu nasci psicodélico. Daí, assim, aquilo veio com uma intensidade absurda. Tudo aquilo, né? Os rios e os mutantes. O rei da brincadeira. E José. O rei da confusão. E João. O trabalhava na freira. E José. Outro na construção. E João. O Caetano e os beats. Aquilo começou muito cedo, assim. E daí, assim, os primeiros discos, a gente ganhou uns compactos da tia. Daí, ele falou assim, então, eu queria alegria, alegria, assim. Ah, não conheço. É, senhor, vai lá na discoteca e compra. É fácil. E daí, assim, ganhou o compacto de top, top dos mutantes, sabe aquela coisa? Então, eu acho que desde cedo, ele fez a cabeça do Brasil, né? É, porque os mutantes saíram, né? Os mutantes voltaram nos anos 2000, 90, alguma coisa. 90 e pouco. O Caetano nunca saiu, né? Sempre esteve... Isso. Sim. Mesmo quando esteve lá fora. Mesmo, é. E o que eu percebo, assim, que... Eu não sei se ele era afim de ser um cantor popular. Eu acho que ele queria ser artista, né? É, ele dizia que queria fazer cinema, né? O primeiro desejo era fazer cinema. Ainda bem que ele não fez cinema, né? Ele fez um filme. Até fez, né? O Demiurgo lá, né? Ele fez cinema falado, né? Fez cinema falado. Você fala como um sacerdote. Sem dúvida se sente muito orgulhoso De ostentar sua solidão de cético Entre otimistas e ignorantes. Mas essa solidão é uma pose E esse ceticismo é uma moda. Mas é um filme de ensaio ali num... Só. Não sei como seria um filme de história do Caetano. Só. É... Mas ele conta boas histórias, né? Ele conta boas histórias. Ele é bom. O primeiro disco com a Gal, Domingo. Meu coração não se cansa De ter esperança De um dia ser tudo o que quer Meia sete. Já era espetacular. É, eles gravam de manhã E o Caetano Acorda às quatro da tarde Todo dia. Ele vai dormir Quando... De preferência antes do sol nascer. Hum. E acorda às quatro, cinco da tarde. Hum. Imagina pra ele o que não foi Gravar um disco de manhã. Deve ter sido impactante. É, talvez ele não dormisse Se fosse direto pro estúdio, não sei. Talvez eu fizesse isso. É. É. Porque era o que tinha de tempo no estúdio. A tarde, que é o horário mais nobre E a noite devia estar com alguém Mais pop. Ou mais... Ou mais popular naquele momento. Sim. E ele e Gal Foram fazer o disco de manhã. Muito louco isso. Tinha o Lance Dalimã Que já... A Bethânia já tava... Foi a primeira, né? No teatro, né? É. E... E daí, assim, bom Daí vem os festivais E ele chega Botando o pé na porta Alegria, alegria Na hora de 1968 Onde pinta o Aisinho Que ele mandou É proibido, proibir Que é fundamental Mais que a música O discurso Ah Aquilo é legal, né? Esse é a juventude Aquilo parece que tá escrito, né? Parece que ele escreveu Parece um teleprompter Mais ou menos É, parece um teleprompter Mas não é É, acho que não Muito bom Foi de improviso Ele sabe reagir, não é isso? É Ele sabe reagir É Faz o É proibido, proibir Vocês não estão entendendo nada 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 Absolutamente Nada Daí aquela coisa toda Já tinha o Divino Maravilhoso, né? O programa Foi depois Foi um pouquinho antes deles saírem Foi o... Final de 1968, né? É Foi ali um dos problemas Parece que veio dali, né? Que ele teria Os pítulos aqui na... É Na bandeira e tal É isso Na boate Que é onde foi gravado Onde era gravado, enfim Fernando Faro Queima os arquivos do programa É, uma pena, né? É Mas eu acho que foi uma questão de protesto Sim, sim Uma pena que eu digo pra gente hoje Se bem que Não sei mais A gente adora o Fernando Faro, né? A gente adora A gente adora ele, né? Adorava E a primeira pergunta que eu faria a ele seria Valeu a pena? Eu acho que toda a minha vida valeu a pena Se tivesse que refazer tudo Eu faria tudo de novo Exatamente do jeito que aconteceu Bom, daí ele fala assim Quer saber Vamos aí Foram pra Inglaterra Ele e o Gil É, eu adoro os discos de lá Eu também O primeiro é tristíssimo, né? É Aquele Onde tem London London Sim É Uma depressão total É bonito Aquilo É Influenciado por tudo que eles estavam ouvindo lá Eu tenho uma amiga Que quando eles chegaram no exílio Maria Helena Guimarães Ela foi minha chefa, minha patroa Quando eu trabalhei de garçom no spot nos anos 90 Você trabalhou no spot? Eu trabalhei Vem com a céu Olha só Pode crer Andréa Dias Tinha uma galera Marcos Mion Trabalhou dois meses no spot É? Foi confuso Imagina Os discos gravados lá fora Ah, em Londres A Maria Helena É uma Minha amiga Que é dona do spot E me Ela tava lá Quando eles chegaram Ela recebeu Tanto que Quando eu trabalhava lá Saiu o Verdade Tropical E eu fui ler E eu falei Vem cá Maria Helena Guimarães Desse livro é você Ela morreu de rir Era Era ela E aí assim Ela me contou ali De muitas coisas Ela tava na Ilha de White Enfim Naquela Sim No happening Que eles fizeram Sensacional Que tem no filme Tropicalia Era muito show Muita coisa que eles foram ver Então ali tem muita influência De coisa que eles estavam Vendo ali Sim É E depois veio o Transa Que foi lançado só Quando eles já estavam de volta No Brasil Mas foi gravado lá? Foi gravado lá Composto lá Composto lá Composto lá You don't know me Bet you'll never get to know me You don't know me at all Feel so lonely Quando eu cheguei pro Caetano Eu falei assim Caetano Sabe qual é o meu disco preferido? Ele disse Eu falei É o Transa Ele disse assim Não é o meu É muito bom É muito bom Esse é o disco preferido De uma geração A qual nós pertencemos E mudou Vai mudando Já não é mais o disco preferido Da geração Sei lá Do Terno Por exemplo Saquei Que louco É que eu acho muito foda É conceitual Sete músicas É foda Sete músicas É E tem umas passagens E muitas referências legais E eu fico imaginando Ele lá Pensando Naquelas músicas Tem tudo a ver Onde ele fala Porto Belo Road E o Reggae Em 72 I'm Alive Vivo Muito vivo Foda É o meu disco preferido É muito bom Coloca o pro vídeo direto Fomos visitar Júpiter Maçã E eu e Tata Aeroplano E fomos ouvindo o trânsito Voltamos Ouvindo o trânsito Cantando junto Esse disco é muito foda É muito foda Ele vem pra cá Parece que dá uma amenizada Quando entra o Ernesto Ele chega no Brasil E grava Aquele disco com o Chico Buarque O Ao Vivo O Ao Vivo Que é maravilhoso A Rita matou o nosso amor De vingança Nem herança deixou Não levou um tostão Porque não tinha não Mas causou perdas e danos É legal o disco E assim Na verdade aquele disco É meio truque Se você ouviu O áudio Tem um monte de música Do Chico O original O Bruto Um monte de música Do Chico Um monte de música Então no momentinho O que eles fazem Aquele show básico De dois artistas Que vão ensaiar Um pouquinho de música Aqui E você faz seu show Eles fizeram isso E aí pegaram essa parte Dos dois E lançaram em disco Esse disco vendeu bem As pessoas adoraram E tal E aí na sequência Ele faz o Arasazu Que é aquele disco maluco É muito influenciado Inclusive pelo Walter Franco Que estava fazendo Coisas Experimentais É uma da pesada Nessa época Bom né Fala aí 7 e 2 7 e 2 O Macalé lançou Aquele primeiro dele O Jardim Macalé Que é uma obra prima Já fome muito Da farinha Do desprezo Não Não me diga mais Que é cedo 7 e 3 Vem o Pérola Negra Do Luiz Melodia Pois é O sol vermelho É o clarão do dia Da ilha longa De Paquetá Domingo, santo Ou qualquer dia Praquetá Praquetá Gal Fatal O Fatal é 70 Não se assuste pessoa Se eu lhe disser que a vida é boa 73 é o Índia Que também é bom Que é demais Que capa É Que capa É, não é? Clássico Linda Muita coisa acontecendo ali Os primeiros sinais do Nordeste O seu Chegando O Raul ficando forte Nesse lugar De autor Porque ele era um produtor ali Sim A gravadora CBS e tal E aí ele Aí ele Vira o Raul É Mas o que é muito louco É que em 72 Que ele lançasse Chico e Caetano Ao vivo A censura estava Ela não estava com garfo e faca Ela estava com um facão Assim, tipo Vem E dando alguns nós ali Tem músicas editadas Com aplauso em cima É E tal Eu como, eu como, você Você traz a Coca-Cola Eu tomo Você corta a mesa Eu como Eu como Eu como Eu como Você É uma palma de mentira E assim, tem uns truques Eles cortam umas músicas O Bárbara, eu acho Que tem Bárbara editado São duas mulheres E aí pra não ter a A A A Conotação lésbica No poço escuro De nós Eu lembro que minha prima velhinha Prima velhinha era demais Ela estudava na USP Depois se formou E foi fazer Biologia E trabalhava no museu de biologia Ali perto do museu de Ipiranga E ela sempre trazia umas novidades E ela chegou com dois discos do Caetano Qualquer coisa E joia Uau E daí eu falei Ela falou assim Ouve aí, moleque E daí eu fui ouvir e falei Porra, mano Meu bichinho bonito Meu bichinho bonito Meu bichinho bonito Tudo é mesmo muito grande assim Porque Deus quer Minha mulher Minha mulher Minha mulher Minha mulher Minha mulher Minha mulher Ele lançou os dois da mesma época É, era um álbum duplo vendido separadamente Simpa Simpa O Copa do Joia é super provocadora, censurada É Ele pelado ali com o Moreno E o John Lennon e o Oco Só que com o Moreno E o qualquer coisa Uma coisa do Let it be, né Das quatro fotos Meu Andy Warhol Fazendo covers dos Beatles Lindos aliás Lindos 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 Escovas dos Beatles Esses discos me marcaram muito Porque é isso, né A coisa de ser autor No caso dele É Claro Coisa mais importante Mas ele fazia Não se importava de botar O fato de ele ser o autor que ele é De se importar Três, quatro, cinco, seis músicas De outras pessoas Pipoca moderna É, tinha muita coisa Pipoca moderna é muito avant-garde Para a época Drum e Negrinha É O Tom Zé falou uma coisa Da Tropicália Voltando um pouco Que é interessante Isso que você falou Ele diz que Não dá para aprender Não conseguiram prender a Tropicália Prenderam o Caetano e Gil lá Por outras razões Mas não conseguiram Não conseguiam censurar As músicas da Tropicália Porque não tem como censurar a forma Sim Você censura o conteúdo Uma letra Uma coisa Mas a forma E o que era revolucionário Que quebrava tudo na Tropicália Era a forma A estética A estética Então isso é sensacional É Como é Que que você vai alegar Porque você está Proibindo esse disco Você não está falando nada Ele é revolucionário Por outras razões Isso É interessante Um tremendo movimento Aliás A gente não falou Do Tropicália Aparecer de 60 Isso também foi um disco Ah é Isso é Caetano Puro É Tudo pensado por ele O Gil Assume Diz isso Mandei fazer De puro aço Murioso Um punhal Para matar O meu amor E matei Às 5 horas Na avenida Central Mas as pessoas Da sala De jantar São ocupadas Em nascer E morrer O Gil Sofreu Para fazer Tropicália Porque o Gil É mais Meu amigo Ele não é da porrada Sim O Caetano A gente sabe É Então para o Gil Ele sofria Para os lugares E o pessoal Da MPB Estava de cara Virada com ele Mas ele Que era um cara Super musical Da Sanfonas É isso E do samba Mesmo aquele violão Dele E Então para ele Foi sofrido Para o Caetano Ele tira de letra Deonino Pois é Na sequência Vem eu acho Que bicho É Deixa eu cantar Que é para o mundo Ficar Odara Para ficar Tudo Joia Rara Qualquer coisa Que se sonhara Canto e danço Que dará E daí Que veio o show Que foi polêmico Você sabe O show O bicho Rendeu um show Que chamava Bicho Baile Show Não Não conheço Essa história Que era a banda Black Hill E o Caetano Existe O Charles Gavan Lançou Quando ele fez Uma caixa Tempo atrás Um CD duplo Com esse show Que legal Metade Era a banda Black Hill Sozinha E aí entrava O Caetano Com a banda Black Hill De banda De apoio Veja bem Sensacional E aí Foi um show Que foi Fracasso Ninguém ia Porque Como assim Você vai dançar Em 1970 A coisa do Odara Lá Foi bem complicado Eu sei Eu conheço Sou muito amigo De uma pessoa Que começou A carreira Como produtora Ou alguma coisa Assim Neste show E disse Que era Ela Era baile Ou seja Não era Sentado Não ia ninguém Que coisa Imagina isso O Caetano Com a banda Black Hill Espetacular Gente quer Comer Gente quer Ser feliz Gente quer Respirar Pelo nariz Isso foi antes Ou depois De Doces Bárbaros Foi depois Acho que foi depois Não tenho isso Tão claro na cabeça Mas acho que foi depois Porque Doces Bárbaros Também foi uma coisa Que marcou muito Foi Teve a prisão do Gil Isso É Foi aquela coisa Assim A Metânia Fala assim Então Vocês três aí Venham até aqui Foi Ela que me falou Agora sentem-se E nós vamos fazer um disco E gravar um show Lançar um disco E fazer uma turma Eu vou na frente Eu vou na frente Jamais Você não gosta Eu nunca me lembro Sete mil A conta Ah De novo Eu Deixa eu te ver Peixe Peixe Deixa eu te ver Peixe Foi mais ou menos assim É porque eles gravaram O compacto O compacto duplo De estúdio E depois O show foi gravado E virou aquele LP duplo É E tem as imagens do show É espetacular Eu vi documentário É demais E eu lembro E eu lembro que na época Eu lembro de ouvir muito aquilo ali É É Eu só ouvi depois Muito depois Eu ouvia na época Eu achava espetacular Juntar os quatro E as roupas E tal E a gal Jogada no chão Serenda e tal Daí vem o lance Está pisando o Gil Que foi Por porte de maconha E aí tem um documentário maravilhoso Porque tem o Tem o juiz Falando umas coisas E o Gil Fica meio assim Gente sério Que eu tenho que falar com esse cara Nesse nível De De conversa Moçal Na sequência A Rita foi presa A Rita foi presa É por isso que eles saem E fazem a manifestança Que é um disco dos dois Demais também Dos dois juntos É É É mais ligado A discografia da Rita Porque foi lançada pela Som Livre Que era a gravadora dela Sim Mas É um disco É um disco foda É É É É um momento foda É As pessoas eram presas Por ter embaseado É Naquela época Naquela época Hoje Hoje não Mas amanhã de novo Amanhã quem sabe Inevitável Olha só Voltando para o Caetano Ah é Daí pinta aquela frase Solar Eu considero uma frase Solar do Caetano É Daí assim De frequentar a praia No Rio Rio A fase A fase que falam Baixo Leblon Assim Que frequentava ali Aquela pizzaria Guanabara E aquele Cazuza 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 por ali A galera Cazuza começando a aparecer As Drubal E aí ele faz aquele Eu gosto daqueles discos As pessoas Abominadas Da nossa geração Abominaram esses discos Por um tempo Acho que Elas fizeram as pazes Penso eu Não sei Eu fiz as pazes Na verdade quando saiu o cinema Transcendental Eu achei do caralho Outras palavras Cheio do caralho Outras palavras Tudo seu azul Tudo céu Tudo azul E furta cor Tudo meu amor Tudo mel Tudo amor E ouro E sol Eu gostei dos discos Na época Depois Mas Assim Depois eu falei assim Não Mas não são meus preferidos Não são Os arranjos Meio datados Assim Sim É que datado É uma coisa Que data O fato de ser datado Também data Chega uma hora Que você acha legal Até por causa daquilo Isso vai acontecer de novo Lógico que sim Então você ouve Hoje Hoje Ouça os discos E fala assim Pô Mas por Composições absurdas Escutar ramos Escutar músico Tocando Ele sempre foi muito bem acompanhado Um dos caras muito feras Ele me deu Um beijo na boca E me disse A vida é oca Como a touca De um bebê sem cabeça E eu ri a beça E ali foi um discurso de sucesso Foi Foi Acho que foi Foi o começo do Sucesso mesmo foi só naquele disco ao vivo Lá pra frente A gente chega nele Mas foi Acho que começou a vender mais É Porque são músicas mais agradáveis Até pela roupagem Que era super Que era super Da época Super Anos 80 Funcionavam As pessoas É É engraçado O Ricardo Alexandre Jornalista Que fez o livro Dos anos 80 Ele falava no livro Ele Na primeira edição Que o Velô Era um disco abominável Não sei se não era essa palavra Que eles falavam Mas falava Do disco Como se fosse uma vergonha Na discografia Do Caetano Algo assim Isso é começo dos anos 2000 Talvez 2003 Que ele lançou Ele reeditou esse livro Há Dez Dez anos depois Sei lá Acho que 2013 14 Alguma coisa assim E eu li Eu reli o livro E é engraçado Que fazia sentido A frase De que o Velô Não era Um disco legal Em 2013 Em 2013 Já não fazia sentido Eu comentei isso com ele Como o tempo Ressignifica As coisas Sim Enquanto os homens Exercem seus podres poderes Motos e fuscas Avançam os sinais vermelhos E perto dos verdes Somos os forçais Mas me fala uma coisa Sim Você Teve sua fase De não querer ouvir Caetano Tive Quando eu formei a banda 85 Eu comecei a ficar Radical do rock Claro Daí assim Cotei as mangas As camisas Fiz tatuagens E daí assim Não Eu só queria saber De rockabilly De punk rock De hardcore E daí eu falei assim Eu quero rock Eu quero rock E o Caetano Não estava muito nessa Entendeu Não Então houve um afastamento Meu pessoal Disso aí Que só foi se resolver No começo Dos anos 90 Quando a convite Do Caetano Eu fui a um show Em São Paulo Assisti o show Em momentos dele Só no violão Cantando Michael Jackson Eu falei assim Cara Esse cara é foda Porque aí você já estava Na MTV A gente conheceu ali E sempre muito gentil Assim né O cara muito paciente Com a minha burritia Então assim Eu falei Esse cara é legal velho Vai lá Ouve o cara de novo E daí Ele tratava MTV Assim Não era com desdém Alguns artistas do MPB Tratavam MTV com desdém É pensa O cara O cara Usou E se aproveitou No sentido bom Eu acho De todo Do chacrinha Ele veio Sabia lidar Ele veio Ele sabia que aquilo Era importante Aonde aquilo chegava Pra que aquilo servia Com quem aquilo falava É Isso é fundamental E daí quando o cara Você mesmo mencionou O Arthur Lindsay Que era um cara Que eu respeitava Desde o final de 70 Já conhecia Os trabalhos Do Arthur Lindsay A banda dele Começa com A Ambitionless Lovers Eu tenho um disco É Porque eu fazia uma relação Com o Arthur Lindsay Com o Dave Burney É claro Que era a turma De Nova York Moderna Que vinha com Talking Heads Com Tom Tom Club Exatamente A Blonde Do rock Eu liguei o Arthur Lindsay A isso E falei assim Olha o Caetano de novo Olha aí Tá vendo Ele chegou um pouquinho Antes desse dia seu Da MTV O Arthur Entra no Caetano No estrangeiro Acho que não No anterior Teve o disco Caetano Que foi menos conhecido Que tem o Vamos Comer Eu Sou Neguinha Que é tudo desse disco Não sei Não tenho certeza Se aí tem Arthur Mas na sequência Com certeza O Estrangeiro Que é pra mim A virada do Caetano Outra Outra Encarnação Do Caetano Que ele tem várias E foi essa que Persistiu por boa parte Dos anos 90 Muito bem Botando ele No lugar de Interesse Que fez você Voltar a ter interesse Nele Exato Por exemplo Isso Arthur Lindsay Também que produziu Marisamonte Marisamonte O mais Arthur Lindsay Gigante Brasil De Nova York Brigando com ele Teve isso? Teve Gigante Brasil Demais Adorava ele Mas aí o Caetano Conquista de novo Esse pessoal Que tava meio Tipo assim E tal E ele sempre vem Parece que ele sempre Vem premeditando Um bom breque Tipo Peraí Ó Você pode não estar Entendendo agora Mas daqui a um ano Você vai sacar Ele sempre antecipa Ele racionaliza as coisas De um jeito Que ninguém no Brasil Faz Que eu conheça Acho que ninguém É né Que ele faz o Eu pretendo isso E às vezes Mesmo quando ele Porque o Gil Por exemplo É o contrário O Gil É aquele Jorro De talento E de musicalidade De poesia Que é um letrista maravilhoso Só que o negócio Se forma ali Pra ele O Caetano não O Caetano coloca as coisas Parece que ele sabe Onde O que ele precisa fazer Colocar Pra que cause O negócio É racional mesmo Então eu acho Que nesse sentido Fica Fica Visível Isso que você está falando De ele Premeditar Acho que é nesse sentido Que você está falando Ele Ele Premedita É isso mesmo Ele Ele pretende um negócio Vai lá e faz E funciona E provoca E confronta Lembra da briga dele Com o Lobão Foi É Que durou Quanto tempo? Dez anos pelo menos? Acho que pro Caetano Durou segundos O Lobão durou muitos anos É O Lobão vive bastante disso É Lembro do desfile Da Mangue Estava lá Eu era Eu era um dos apresentadores Do Carnaval da Globo Em 94 O desfile do Lobão? Não Ah bom Porque ele Na Mangueira tinha Lobão Você não estava estudando Tinha Não, não Era bonito isso O Lobão já foi um cara incrível É que em 94 A Mangueira homenageou Os Doces Bárbaras Ah é verdade Tinha um carro alegórico Pra cada um Sétimo carro Trazendo o Gal Costa A Doce Gal Lembrando os sucessos De sua carreira E choveu Mas choveu 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 muito E destruiu tudo E foi um desastre Foi terrível Cara Foi terrível E eu lembro Depois eu fui tentar Entrevistar o Gil E assim Daí Rolou um lance Vai estar no livro É uma história É uma história muito louca E daí eu fui entrevistar a Gal E daí também Rolou um lance muito louco Que lance? Conta Eu pisei no pé da Gal Foi horrível Mas enfim Mas ela reclamou O que aconteceu? Não Ela foi uma dama Ela foi incrível O Gil não teve tanta paciência Você pisou no do Gil também? Não O que aconteceu? Não Acho que ele só estava de mau humor E daí Nessa época Os caras já eram gigantes Todos eram gigantes A Gal era uma puta artista pop A Betânia já era reconhecida Como a grande pensadora das cantoras O Caetano já estava estabelecido E ditando a ordem Que ano foi essa virada? Esse ano pra mim não é claro Em que o artista Esses artistas Eles Sei lá Porque assim Eu me lembro por exemplo Quando o Tom Jobim morreu Sim No dia anterior a ele morrer Era qualquer pessoa Sim Não era tipo Nossa O Tom Jobim morreu Ah sim E aí ele morreu Acho que daí Se deram conta Do tamanho daquilo Tudo que ele fez Sim Quando o Tim Maia morreu O Tim Maia Eu que dei a notícia na TV Foi a primeira mão Rede Manchete Ao vivo Mas é isso O Tim Maia estava ali Numa pior Coitado Fazendo shows Só que esses artistas Esses que estão Até hoje Esses que você falou Mais Milton Nascimento Mais Chico Buarque Mais Que horas que eles viraram a página Que eles são esses caras Você chegou a ver Essa Essa virada Eu acho que o Milton Virou gigante Quando as revistas especializadas De jazz americanas Falaram A maior voz do mundo E daí os brasileiros falaram assim Ah tá bom então é E né Aqueles discos que ele fez lá fora E tal O Milton gigantesco Dos anos 70 Mas manteve né Ele manteve ali em cima Ele sempre se manteve O Gil É um cara que Sempre soube lidar com a novidade Sempre soube lidar com a novidade E o Caetano Não era só um músico Que lançava grandes discos E provocava Ele se manifestava Escrevia textos Pro jornal Provocadores Batia de frente Com o Paulo Francis O Caetano não faz Aqueles vídeos De você é burro Aqueles vídeos que tem Viraram memes Sensacional Memes na época Que não existiam memes Então assim O Caetano Acho que ele Quando ele chegou ali Acho que no começo dos 80 Que as pessoas falaram assim Ele canta bem Ele tem músicas maravilhosas Ele tem discos de sucesso Aí ele já tava assim E o Caetano nunca fez isso É Nunca fez Ele pode ter mudado Muitos estilos Eu acho que essa influência Do trabalho do Arthur Nos discos dele Foi muito marcante Ficou mais sofisticado E tal Lembro de vir nos shows Era nas bandas Tinha um cuidado Eu acho que aí A coisa fica mais sofisticada mesmo O trabalho do Caetano De fazer shows Naquelas voates Ali dos jardins Assim Pra 30 pessoas Teve Lembra dessa fase? Queria lá Isso foi já o inglês Está fora de saldo É, não é? Conquistando o jovem com a MTV Na hora que lançou Alguma coisa está fora da ordem Está fora da ordem mundial Com aquele puta clipe Alguma coisa está fora da ordem Fora da nova ordem mundial Alguma coisa está fora da ordem Fora da nova ordem mundial Tocou muito na MTV Então o jovem Então o jovenzinho Lá de Sei lá Dos 12 Até o jovem Mais de 18 Que ficava ligado No MTV o tempo todo Foi Falava assim Ah, o Caetano O Caetano é legal Olha que louco isso aqui E tal Os caras da minha geração Que na época tinham Sei lá 30 anos Falava assim Olha o Caetano Mas será que falavam? Será que foi você? Porque estava ali Eu sei Eu falava Eu falava E falava no ar Se eu falava no ar As pessoas ouviam E ninguém falava Ninguém te reclamava na rua Não Entendi Eu tinha um programa O que recebe a MTV Que eu recebia as cartas Pediam esse clipe Então acho que o Caetano ali Ele falou assim Por que eu vou brigar com a MTV? Claro Eu vou dar uma de publicar Para o Quaresma Vou chamar de MTV E foda-se E vou fazer parte disso É Ele deu uma hora Esporro Da história da MTV Aquele com o David Burney É Aquilo é maravilhoso Eu estava lá ao vivo Você estava lá Aquilo foi sensacional Conta aí Você deve saber bastidores Bastidores é o seguinte Estava tudo certo Transmissão ao vivo MTV Deu alguma coisa errada Retornos Ele Parou Ao vivo? É Ao vivo Maior audiência da MTV Tipo oito pontos Para a MTV É uma coisa muito grande É Foda Ele parou Daí volta De novo Ele Ele vai no microfone E fala Vamos ter vergonha na cara Isso aqui faz um puta Mas ele tipo Arruma essa porra Bota essa porra Para funcionar Bota essa porra Para funcionar Direito para a gente cantar Certo Essa porra Respeito Isso é maravilhoso Isso é maravilhoso Enquanto isso no backstage Zico Goi O pessoal tipo assim Caralho O que está acontecendo Pelo amor de Deus Foi um puta De uma pane E foi sensacional Que ele deu espor A MTV do show Isso no ar E isso virou Uma marca Da MTV É legal Que era a inteligência Da MTV De transformar É Em 2011 Quando ele fala assim Criolo é legal E vai cantar com o criolo Não existe a manhã SP Eu faço entrevista Antes de começar o VMB Chego no Caetano E nesse VMB Eram três palcos Cantando Três bandas Cantando simultaneamente Em três palcos separados Eu falei isso vai dar merda Vai dar merda E eu estava preocupado Para caralho Eu chegava para o Valtinho Chega de operação E falava assim Valtinho O que vai ser de nós E ele assim Calma A gente está arrumando O Miranda está ajudando Tinha toda uma turma Aquele VMB Foi o maior VMB De todos os tempos Na minha Para mim foi O maior de todos Eu não tenho essa referência Eu tenho essa referência Porque eram três palcos Lançando artistas nobres Como a Gabi Amarantos O criolo O filho do The 2 Sabe assim As meninas rappers Todas num palco Cantando no VMB Foi foda E o Caetano conheceu o criolo Sei lá Três, quatro dias antes Chegou E eu fui entrevistar o criolo E eu falei assim Caetano E assim Falei Essa porra vai Falar E ele? Ele foi Tipo assim Claro que vai Está tudo bem Isso já passou O cara não tinha ressentimento nenhum Pelo contrário Foi lá Foi legal com o criolo Porque quando chega um Caetano E ele fala assim Esse cara é legal Acontece Maria Gadu Entendeu? É, muda para o cara É E ele tem essa generosidade Quantos artistas ele ajudou? Pois é Quando ele resgata O Peninha O Peninha Que virou o grande hit dele, Caetano Exatamente Que você não cola em mim Estou me sentindo muito sozinho Ele faz esses caras de flop Como você falou do Jorge Maltner É, fizeram aquele disco juntos Nosso samba Tem feitiço Tem farofa Tem velé Tem vintém E tem também Guitarra de rock'n'roll Pois é O Jorge Maltner As pessoas não se lembravam Não tinha mais Ele no foco Defendendo é o Tchan Defendendo é o Tchan Tipo, cara Vocês estão falando o que? É um batuque incrível Então assim É Tá, agora eu vou prestar atenção Segura o Tchan Amar o Tchan Segura o Tchan Espero que é, viu É, é isso, né E daí ele faz a mesma coisa Com o Criolo E o Criolo Só função no doze Na garagem um golfe Bonitão na praia De Hornet Tudo isso tem Eu a mente te vai Pra bater de front E bobo e louca Foi espetacular aquele VMB, cara Foi legal aquele VMB Espetacular Mas antes disso Chegou a fase rock dele Não sei se chama Da fase rock Fase rock É fase rock Ele fala isso Ele fala assim Vamos botar uma banda É 2006 Ele lança o C Com você eu tenho medo De me apaixonar Eu tenho medo De não me apaixonar Tenho medo dele Tenho medo dela Os dois juntos Onde eu não pude entrar Essa história Esse começo Desse desejo A faísca Dessa fase Estava lá no disco Que a gente não falou dele Mas que eu gosto muito Que é o Noites do Norte Tá Ele lançou isso no Supernova Que ele falava do Joaquim Nabu Exatamente Sobre escravidão Isso E aí Ali tinha uma música Chamada Rocking Raul Sim Quando eu passei por aqui A minha luta Foi exibir Uma vontade Fela da puta De ser americano É homenagem ao Raul Seixas Que já tinha o Que ele viu ali O Pedro Sá Falou Peraí Tem um negócio aí A química do Pedro Com aquela música Aí 2006 2005 Ele grava o disco Em 2006 Não é alguma coisa assim Sai em 2006 E foi um susto Foi? Foi um susto Eu achei incrível Eu lembro que eu já escrevi Em algum lugar Não lembro onde Rolling Stone Chegou o CD pra mim Eu botei pra tocar Chamei dois amigos Que gostam do Caetano E não ouvi Botei Porque era CD Não era que nem Você ouve um pouco Você tem que chegar E botar e dar o play A gente ficou chapado A primeira música A gente falou Você não vai me reconhecer Quando eu passar por você De cara alegre Feliz e mal Como um pau duro Falei Gente Que porra é essa? Eu não me arrependo de você É uma das músicas mais lindas Da história da humanidade Puta que pariu Que coisa é essa? Vejo essas novas pessoas Que nós engendramos em nós E de nós Nada nem que a gente morra Desmente o que agora chega A minha voz Veram que dois discos Veram três Depois eram mais dois É Que aí teve o Eu não sei falar Zizi Não sei como é que fala Acho que o nome é horrível Zizi É Mas é E aí depois veio o abraçaço Isso O que virá? Não faço ideia Vamos ligar pra ele Será que já está acordado? Ai Que isso Eu espero uma surpresa Sempre É Ele fez agora o show com os filhos Que é uma coisa bonita Pra quem tem filho Pra quem não tem também é bonito Mas quem tem filho Eu tinha hora que eu ficava do lado Eu fiz Porque as pessoas estão chorando tanto Ah Porque eles todos têm filhos A tua presença Entra pelos sete buracos Da minha cabeça A tua presença Pelos olhos, boca, narinas e orelhas A tua presença Mas por que eu estou falando isso? Porque o Caetano é foda Ah é? Visual 它 E aí Adul Ó Arrela Clé Ligo 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 Ligo